E o cara tá me interrompendo? Então eu vou abrir e abrir o próximo outpost. Nós paramos de guardar eles depois do budget cut do ano. Com sua ajuda, eles vão fazer mais escolas. Finalmente, me mostre suas habilidades de pesquisa. Traga e arvore um animal de sua escolha. Eu vou julgar a qualidade da sua vida. Sem interrupção, porque eu fiz a abertura e o cara começou a falar junto comigo. Mas agora, vamos lá. Vamos caçar no The Hunter Call of the Wild. De volta aqui no jogo. Agora com a reserva da savana. Eles lançaram hoje, né? Essa nova DLC, esse novo local no game. E eu quero dar uma caçada por aqui. Agora acredito que vai ter búfalo. Vai ter uma nova espécie de coelho, se eu não me engano. Vai ter um novo javali também, que é o Warthog. E eu voltei no jogo. Eu quero ver o que vai ter aqui. Eu, na verdade, eu estava na outra reserva. Eu estava na... Se eu não me engano, eu estava em Risfelden. Antes de vir para cá. E olha o mato como que abaixa, cara. Que doideira. Porra, parece até que eu estou andando abaixado. Me rastejando. Então, galera. Eu estava em Risfelden e já vi que tem duas armas novas. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, vamos chegar ali naquele... You've got the hunter's sense. Local. Follow those strikes. Pô, cara. Eu não quero investigar a rastro agora, não. Eu estou querendo iniciar. Aí, ó. Isso é tipo um bisão. Está vendo, ó? É um gnu de cauda preta. Louco, hein? É, mas eu não vou atrás dele agora, não. Primeiro, vamos habilitar ali. Eu quero habilitar o acampamento primeiro. Antes de qualquer caçada. Pô, eu estou achando lindo aqui, cara. Eu estou percebendo que ele... Não sei se o FPS aqui está legal. Mas, geralmente, quando lança assim, está meio... O Hamgani, o Blue Wildebeest, foi nascido para correr. A gente pode esperar aí que a gente vai encontrar vários bugs em reserva. Desculpa, eles não são os animais mais saudáveis. E o cara continua com o meu. Galera, eu vou fazer um vídeozinho aqui rápido, tá? Mas, eu prometo que dessa vez eu vou voltar aqui. Vou ver se eu caço com os amigos. Para fazer umas caçadas mais... Na zoeira. Vamos primeiro habilitar aqui. Vamos fazer aquela... Aquele avistamento ali em cima. Para liberar a primeira cabana. Tempo que eu não jogo, hein? Eu joguei na semana passada, se eu não me engano. Dei uma caçadinha. Entrei no online de um amigo meu. Os anelos. Dei uma caçadinha. Mas, tem tempo que eu não pego o derrante mesmo. Para caçar. Visual da reserva. Vamos ver lá de cima, né? Vamos ver lá de cima que é melhor. Está me parecendo... Eu não vou ativar agora não. Mas, está me parecendo... Que ele está com... Meio que... Uns drops de FPS de vez em quando. Está pesado essa reserva aqui, viu? Mas, eu estou jogando no Ultra. Então, você vai ver que é por isso. Olha que lugarzão, cara. Eu não sei onde fica esse lugar. Vurronga, Vurronga, Vurronga. Sei lá como a pronúncia. Provavelmente, é uma savana africana. Mas, cara. É uma pena que alguns animais a gente nunca vai ver no The Hunter, né? Acredito, viu? No caso do elefante, do rinoceronte. Você vai ver isso de novo, não é? São animais caçados. África. A terra onde as pessoas começaram. Agora, caçados. Eu sabia que você poderia viver em Vurronga para sempre, grandchilde. Calma aí. O dia que a família se adotou, eu vi o fogo em seus olhos e eu disse, Esse filho é nóis. Místico. Mágico. O chifre do rinoceronte. São animais que são violentamente mortos. O rinoceronte, o caçador, simplesmente tira o chifre e larga o animal lá com aquele buraco absurdo. Muitas vezes arranca até pedaço da boca do animal, deixando o animal impossibilitado de se alimentar. É absurdo, cara. É absurdo. Então são animais que dificilmente nós veremos por aqui. É uma pena. A gente podia ver pelo menos... Nem que não pudesse caçar, mas tivesse habitando o local seria muito interessante, né? A gente dividir esse espaço aqui, esse cenário com animais maiores e... Cara, tá show de bola, viu? Eu quero ver a mudança climática disso aqui. Deve ficar muito louco. Bom, vamos habilitar logo aqui. Eu já habilitei, né? Já habilitei. Ele mandou eu olhar os animais aqui da reserva. Eu já vejo. Eu quero primeiro chegar no primeiro acampamento. Vamos naquele ponto ali que eu quero ver o que é. Deixa eu olhar no mapa aqui. Deixa eu ver o que eu já habilitei. Ah, tem bastante coisa. Ah, ali já é o primeiro acampamento, ó. Já é o primeiro. O mapa tá legal. É tipo uma ilha, cara. Ó, ele tá meio que, né? É o local que tem rio em volta aqui. Não é mar, mas é rio. Estamos ilhados aqui na reserva. Vamos lá. Eu não vou falar agora não. Vamos direto. Opa. Tem um animalzinho ali. O negócio é que eu não tenho arma. Eu não sei que arma que vai pra cada animal. Vou ter que ver isso aqui. Vamos ver aqui. Eu vou caçar... Porra, aqui não. A 7 milímetros vai estourar o bicho. Uma coisa que eu pude notar. Uma coisa que eu pude notar. Vou mostrar pra vocês. É... Eu não vi chamariz. De nenhum animal. Eu não sei se os chamariz que já existem são compatíveis com os animais dessa reserva. Acredito que sim. Eu vou ver isso aí quando eu chegar no acampamento. Lá eu vejo tudo. Mostro as armas novas pra vocês. As armas... São dois rifles, tá? São dois rifles. Eu não me lembro o nome. Eu acabei de ver e iniciei a gravação. Podia até ter deixado pra comprar o rifle durante a gravação. Mas aí eu fiquei naquela afubação de comprar logo e testar. Acabou que eu comprei o rifle. O rifle é caríssimo, tá? Provavelmente é pra... É pra matar búfalo. Que é essa reserva aqui da savana. Nós vamos ter búfalo. E é um animal grande. Assim como o bisão europeu. Acredito até que maior que o bisão. E nós vamos matar o búfalo daqui. Na verdade eu nem sei se é búfalo. Eu nem olhei aqui no... No código aqui pra ver se é búfalo. Mas eu acredito que seja búfalo sim. Se não for búfalo é um parente da... Um parente próximo. Eu não lembro que botão que tá o binóculo aqui. Deixa eu ver. Só dar uma olhadinha aqui. Ver se tem alguma coisa. Cara, a paisagem disso aqui é absurdo né cara. Então, aí a arma... Eu acredito que seja pra matar búfalo. É um rifle. A munição dela parece ter um foguete. De tão grande. E cara... Cento... Se eu não me engano... Cento e vinte e cinco mil. A arma. Como eu não tenho jogado... Isso aí não vai ser problema. Mas como eu não tenho jogado com frequência. Eu tava com duzentos e... Se eu não me engano... Duzentos e quarenta mil. E aí... Duzentos e quarenta não. Eu tava com duzentos e oitenta mil. E foi o dinheiro todo nessa arma. Eu comprei. São dois modelos. Tá? Eu não sei se tem diferença de um pro outro. É a mesma munição pras duas. Acredito que é só o... O tipo da arma. Só o desenho dela. Que é uma cinza. Eu até dei mole nisso cara. Eu não vi. Pra mim eram duas armas diferentes. Eu comprei as duas. Cento e vinte e cinco mil cada uma. Fiquei sem dinheiro pra munição. Eu comprei uma caixa de munição. E deixei um trocadinho lá. Então eu vou ter que gastar essa munição. Pô... Da melhor maneira possível. Pô gostei do acampamento hein. Gostei do acampamento novo. Vamos habilitar aqui o primeiro acampamento da reserva. Agora você só tem que fazer uma coisa mais. Então eu tenho uma surpresa pra você. Não, eu vou espoilar a surpresa pra você. É mais trabalho. Ah, é assim a vida. O banheiro? O banheiro é muito mais acomodado. Obrigado ao seu trabalho. Obrigado por arrumar o lugar, grandchild. Pelo que eu vou ter agir aqui. Ah, achei que fosse sentar lá parado pra dar um... Pra dar um cagão aqui na savana, mas... Mas não foi possível não galera. Porque agir é só abrir a tampa. Cara, disco de bola. Show de bola. Ali dentro pra gente ver. Tá meio que dropando. Tá pesado o jogo cara. Pra mim aqui a movimentação tá meio estranha. Eu não sei quantos FPS tá dando aqui Até porque eu vou fazer um teste Vou fazer uma mochilinha aqui Infelizmente você só interage com a cama Pra escolher o horário Nem com a mochila você interage Que legal Vamos fechar a porta pra não entrar uma cobra aí Fecha Show Então vamos lá Galera Vamos aqui no Tá dando a impressão Que o meu monitor, eu não sei Parece que não tá com 144 Hz Mas deve tá sim Vamos lá Galera, vou mostrar pra vocês aqui Esse aqui é o fuzil novo Que eu falei Aqui ó King 4700B Zenith E King 4700B Apex Tá São os dois Ó Esse aqui é assim E esse aqui é assim Então muda só ali Detalhe do Né Um é em madeira Ó, tá vendo E cara Eu acabei dando mole Comprei ó 125 mil Olha o que que me sobrou Dá pra comprar mais uma caixa de bala pra ele Eu espero fazer uma boa caçada com ele E Conseguir uma grana boa Se bem que eu Eu demorei um tempo pra juntar esse dinheiro Cara Esse dinheiro Demorou pra juntar Não foi rápido não Mas vocês viram ali A munição dele Quer ver A munição dele Olha o preço Acho que tá 6 mil a caixa Com 10 Munição de fuzil Olha a munição dele Cara Essa aqui é a Nitro Express Que é o projétil mais caro 6.500 E tem esse projétil aqui Que custa 5 mil Tá Esse aqui é o macio Tem menos penetração E esse aqui tem mais penetração Que é o Nitro Express Eu comprei uma caixa desse aqui E deixei Vamos ver o que que rola Fora isso Aqui ó Deixa eu entrar aqui Pra mostrar pra vocês também Tem agora uma roupa nova né Cadê a roupa aqui ó Tem uma roupa nova Que é da Savana E eu não tenho dinheiro pra comprar ela 12 mil Eu tô aqui com a de inverno Eu vou até colocar essa daqui cara Eu vou trocar minha roupa aqui Que eu tô com traje ártico Eu tava no gelo Vou botar essa daqui Que fica mais camuflado né Show Agora vamos aqui Deixa eu Deixa eu dar uma Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho No No chamariz Pra que que Tá funcionando cada chamariz agora Esse é o do ganso Vamos ver o do veado aqui Calma aí Vamos ver se Do veado Roosevelt Serve pra algum outro animal Só pro Roosevelt mesmo Esse aqui é só pro veado vermelho Raposa Urso negro Aqui não tem urso na savana Lebre Coyote Eu não sei se vai ter coioce Ah não Aqui Tem um Eu não sei que animal que é Aqui Não sei se é chacal Tem um Tem uma espécie aqui também Que é uma espécie de um cão Aqui Que eu não sei qual que é Eu vou ver os animais aqui Que estão na reserva Já já Junto com vocês Comido de veado É Eu vou Eu vou Não tem jeito Cara Fala que ia chamariz de veado Agora eu não sei se vai servir Aqui pra A reserva Vamos ver esse grunhido aqui É um bramido Eu não sei se serve pra geral Bom Vamos fazer o seguinte Dá uma mochila Vamos ver o que eu vou levar aqui Vou ter que botar o rifle novo Vamos aqui King Eu vou levar esse Esse daqui de madeira Cara Não Pera aí Primeiro eu tenho que tirar os meus aqui Porque eu estou viajando Esses 7 milímetros aqui Eu vou deixar A rangemaster Eu vou tirar Não adianta Sem ouvir a classe do animal Não vai adiantar Eu tenho que primeiro ver os animais aqui Pra depois Vamos no código seguir Europa Savana Tem as regiões Eu só estou com essa aqui Habilitada Savana central Vamos ver aqui a vida selvagem dela Aqui Começa aqui Nós temos O GNU Que é aquele rastro que eu vi Associável Desconfiado Excelente olfato Audição Visão ruim Está vendo Ele deve se aproximar bem da gente Manhã Fim de tarde Arma de classe 3 Está Então eu tenho que levar A 7 milímetros Acho que está difícil Beleza A 7 milímetros É a classe 3 Agora eu não me recordo Mas eu acho que é assim 7 milímetros Eu vou ter que levar Vamos ver aqui Esse vídeo Eu não sei quanto tempo vai ficar Deve ficar mais de meia hora Vai ser um Vou fazer um vídeo longuinho Hoje Búfalo frito De búfalo de steam Vamos aqui Audição Arma de classe 4 Provavelmente Essa né Essa king Que a gente habilitou hoje Então beleza Vamos ao próximo Cudo menor Cudo menor Cudo menor Meio estranho esse nome Soa meio feio Mas está de boa Arma classe 2 Aí ó Chucale de chifre Beleza Os outros dois aqui Só para tirar a dúvida O Gnu Não tem chamariz E o búfalo Também não tem chamariz Tá Esse aqui é o chucale de chifre Vai servir A lebre A lebre Que também não tem chamariz Arma de classe 0 Obviamente Eu não vou caçar lebre Vou levar só Arma para caçar Os maiores O que é isso aqui Chacal Eu falei que tinha um chacal Tá vendo É o É o que vai estar aqui Classe 1 É pequeno também É igual a raposa Igual o coiote Chacal A lebre de leque Classe 1 também Então a mesma arma do chacal Mata ela É Vamos ver aqui E o javali africano Esse é o Hortog Javali africano O nome dele É Hortog Então É médio Classe 2 Tá ok Então eu vou levar Uma classe 4 Uma classe 3 Uma classe 2 Classe 1 Eu vou evitar abater Tá galera Qualquer coisa eu posso até abater Mas aí eu vou perder a integridade do animal Infelizmente Então vamos lá Deixa eu Vamos escolher a arma aqui rapidinho Pra gente começar a caçada Mochila Eu vou levar 7mm Tá A Rangemaster Eu vou deixar Agora não sei se a Rangemaster Calma aí Eu fiquei na dúvida agora Eu vou ter que ir na munição Né Eu vou ter que ir na munição Pra saber o que a arma mata Eles deram uma mancada nisso aí Ó Classe 2 Calma aí Deixa eu ver aqui A 338 338 Ó Classe 4 Beleza Então aqui A classe 4 Ela já mata Né O búfalo lá E o E o E o Gnu Não Gnu é classe 3 Tá É 7mm Eu vou trocar Essa daqui Né Vou tirar A minha Rangemaster Vou tirar Ela E vou levar A 4 1700 B Vou chamar de King Né Vou ficar falando A numeração dela Vou levar a King Que aí Fica mais prático Então Deixa eu ver Só a munição Da King Aqui Que classe Que é Classe 4 Também Então eu vou levar a King Já que eu comprei a munição Se eu soubesse Eu não teria nem comprado Agora Comprei mais Pra mostrar pra vocês Também Então vamos lá Vamos levar ela Essas flechas Aqui Eu vou deixar Todas Ok Vou deixar Todas as flechas Vou levar A Magno Que é a classe 3 A King Classe 4 Essa daqui É pra classe 2 Tá Eu vou levar Uma pistola Vou levar um revólver Ali E aqui Classe 3 Também Que é a 4, 5, 4 Não sei se eu levo ela Vendo eu levar ela Eu vou tentar levar Uma arma de classe 1 Aqui Deixa eu ver Se vai caber na mochila Acredito que dê Vou levar um De classe 1 Aqui É melhor escolher Pela 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 Pelo projétil Porque Eu não me recordo Direito Que classe é cada arma Classe 0 Não Vou levar um classe 1 Classe 1 Só tem pistola Né cara Ah não Pode crer Quer ver O 270 É classe 1 Se eu não me engano Vou levar essa daqui Abriu madeira E vou levar a munição Pra 270 Que se eu não me engano É classe 2 Pô cara Já tô levando a pistola Não vai Vou levar a 270 Pra classe 2 E vou levar um revólver Pra classe 1 Essa aqui é ponta polímero Fechou Agora vamos aqui Vamos tirar essa Magnum E botar o Fucoso Se eu não me engano Se eu não me engano O nome é esse Eu preciso de De um revólver aqui Acho que é o Rino Não É o Fucoso mesmo Se eu não me engano O Fucoso A gente consegue Deixa eu fechar aqui Minimizar aqui Pegar a munição Com o Fucoso A gente consegue Matar É 357 Eu nem vi Viu 357 Então 357 Acabei de ver Negócio que não tô achando mais Aqui embaixo 357 Duro Então vamos lá Vamos levar isso aqui Eu nem sei quantas balas eu tenho ali Mas de boa Classe 1 É isso aí Então o Fucoso Já foi a munição Vamos nas miras Essa aqui funciona Essa aqui funciona Essa funciona De boa Não tô levando um arco Deixa pra trás A mira Da bicha também Não tô levando Tá Essas miras aqui Vão me funcionar bem Chamaria de lebre Não O que eu vi lá Era o de chifre De lebre Agora eu não sei Se é o de lebre Que é pra chamar O O chacal Esse aqui é só Só pra urso Pode ser o de lebre Mesmo Vou levar O de javali Também vou precisar O de alça Eu não preciso Bom que a gente fica mais leve Aí Tô levando o redutor Primeiro socorro Não vou levar não Nunca levo Acho que eu nunca usei Um primeiro socorro Nesse jogo Barraca Também não vou levar não Vamos andar bem mesmo Então vamos lá galera Vamos começar Com a nossa caçada O que eu tô fazendo Com esse arco na mão aqui Eu não tirei o arco Eu não tirei o arco Tira esse arco daí Não vou caçar de arco não Beleza Deixa eu abrir aqui o inventário Pra colocar as armas aqui Em ordem Eu gosto de colocar Na ordem decrescente Então o 1 vai ser A King O 2 a 7 milímetros O 3 Porra O 3 a 270 E no 4 focoso Show Deixa eu botar a munição agora 270 O que que não tá pegando a 270 A ponta de polímero Ah pegou lá 270 São 33 balas que eu tenho A Magnum Eu tenho 44 A King A King Eu tenho se eu não me engano 10 Não apareceu ali Calma aí A 170 eu já coloquei Essa aqui já tá 10 da King Já foi Vou botar um projétil no focoso aqui Show Ah não sei porque que eu trouxe 44 aqui Mas beleza Esqueci de tirar Chamariz já tá aqui da lebre Do chifre Tá O 6, o 7, o 8 É chamariz Vou botar aqui Lebre como é pequeno É vai primeiro Chocalho de chifre E o javali que é o maiorzinho Eu gosto sempre de botar Na ordem crescente Dos animais Agora vamos na mira A 7mm já tá com a mira O King Isso é aqui em cima A 7mm já tá com a mira Na King Eu vou colocar Essa 42 aqui Mas não pega Que isso Aí tá trolando Essa aqui só serve nas duas Aqui já tá 42 Não tem E eu não vi mira Ó Mira arma curta Vamos botar Ou bota a Repto Não, deixa aquela mira ali mesmo Vamos botar a Repto Vai A Repto tem um zoomzinho ali Legal Tá a Repto lá Deixa eu só ver aqui de novo Que eu não tenho mira então Mira de fuzil Provavelmente tem mira nova 8.500 Porra, eu tenho 8.132 Que sacanagem Pô, mas isso aqui é mira de 12 Cara E por que que a mira não quis Não quis funcionar aqui na Deixa eu ver essa arma aqui Cara Será que ela não tem mira? É só mira de ferro? Vamos pegar ela aqui Pra gente ver Ah, é uma arma de dor Ah, pô Ela não vai mira, cara Provavelmente só aquela lá Sacanagem Deixa eu ver uma coisa aqui Nem essa aqui Nem essa aqui Nem a Repto Nem a Repto Bom Vamos botar essa aqui Aqui também Na ponta 270 E essa daqui Ficou sem mira Não sei se ela vai conseguir Colocar a mira De lado não dava pra ver Que era cano duplo, né Pô, agora me Acabou comigo Gastei Porra Sacanagem Gastei 250 mil Numa arma Que, pô É cano duplo Não, eu vou levar ela Beleza Vou fazer uma mudança aqui, galera Vou fazer uma mudança aqui Vou levar uma arma pra distância Eu dei mole Essa arma aqui Eu não sei se eu tô enganado Ela é cano duplo Mas ela Ela tá como fuzil Ela não está como 12 Acredito que ela tenha Uma distância maior, né Do acerto Eu vou levar ela E vou levar A Rangemaster também Deixa eu ver aqui Mochila Eu vou tirar aqui A Vou tirar a Stradivarius E vou tentar levar A Rangemaster Rangemaster 3.38 Vou levar a 3.38 pra ver Deu pra levar Vamos ver a munição dela agora Munição Aguenta Os passagem estão chamando aqui 3.38 Ponta de polímero Vambora Agora sim Então eu vou jogar Deixa eu ir aqui no inventário rapidinho Vamos colocar aqui A Rangemaster Eu vou botar primeiro Rangemaster Segundo A King Terceiro A 7mm Tá Pra gente poder testar ali Então vamos lá Nas munições Munições 7mm Ponta de polímero Magno É da Rangemaster A 270 já tá com munição E falta agora Cadê? Aqui Pronto Vamos Na mira Vou botar 240 Aqui Ponto isso Essa aqui Mais longa Aqui na Rangemaster E show É isso aí galera Agora finalmente Vamos começar a caçada É o seguinte Eu vou sair aqui Né galera Vou dar aquela Aquela caminhada Assim que eu avistar o animal A gente tá voltando Como em todos os vídeos do canal Beleza? Então Fique por aí Não desgruda Porque eu já tô voltando